Bom dia, bom, eu tô aqui hoje, é dia das mães, domingo, não sei, eu não sei o que dia é hoje, mas é dia das mães e são nove e sete, tô correndo contra o tempo aqui, eu acordei a hora de cinquenta e eu vou fazer uma surpresa pra mãe, sempre é eu que faço e aí depois eu acordo as crianças e a gente vai inteiro, vai da cama A gente comprou uma caixa de ferroche, a maior, e é isso, eu vou fazer umas panquecas pra ela, eu nunca fiz panquecas antes, porque antes ela era bem novinha, né, então agora eu fiz, já tô com a massa pronta, espero que ela não acorde durante o meio do processo, porque amanhã é bem dessas, vou mostrar, ó, na linha isso aqui, vai ter tudo certo Ó, aqui tá a massa, é sem glúten, se der certo eu deixo a receita aqui, os comentários vão na descrição, se der certo, né, que eu não sei o que vai dar Mas, ó, bonita ficou, eu não fiz muita porque ainda é só a gente e já passei o café, espero que não esteja coisado Agora eu vou, deixa eu botar aqui fora, agora eu vou começar a fazer aqui as panquecas o mais rápido possível, porque a mãe sempre acorda cedo Mesmo domingo, sábado sempre, ela acorda lá por umas nove e meia, dez horas, então espero que ela não esteja com nada ligado Se ela acordar, eu vou mandar ela voltar a dormir, mas é isso, vamos fazer as panquecas Até a próxima! Se inscreva no canal. 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 O Davi abre a porta e fala Feliz Dia das Mães. E eu carrego a bandeja. Pode ser? Hã? Então tá, vamos lá. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Você deve estar café. Levanta. Calma, calma, gente. Levanta. É uma coisa muito fácil. Nossa. Nossa. Fiz pequena. Fiz pequena. Sem glúten. Com mel por cima. Meu Deus. Cafézinho. Tem que passar o mais chá possível. Cuidado. E aí? Meu Deus. Diz oi. Say hi. Fiz. Fiz. Fiz virtuosa. Estou gravando. Deve ir. Cuidado. Calma, filho. Bom dia, virtuosas. Ai, que lindo. Que linda, galera. Você não vai cair. Tira uma fotinho, então, mas antes de... Vem. Aqui é aquele chocolate. Abre. Abre. Vocês não tomamizaram em centavo? Não. Não. Ferreiro rocher. Que delícia. Meu Deus. Muito delícia. Ai, bonitão, né? Nossa, vai tanta panqueca. Três, seis, nove, doze. Pra vocês tudo comer junto, né, filho? Não, comer ou não? Vamos debaixo. Muito bom. Não fala aqui. E aí, mãe? Como é que foi? Muito bom. Esse ano eu inovei, hein? Esse ano vocês capricharam. Esse ano eu peguei só uma bolachinha que tava... Já pronta. Eu fiz do zero. Mãe, esse ano nem fez cartinha. Mamãe, você é linda, você é gata, você... Ih, cadê as cartinhas? E ainda... E ainda gravei. Esse ano foi completamente diferente. Pois então. E as cartinhas? Você é linda, você é linda. Mamãe, você é ouro, você é gata, você é linda. Comeram tudo. Eu também comi. Tava muito bom. Muito bom. Com mel, então... Vou deixar a receitinha, gente. Kelzinha postou a receita pra você, gente. Olha, tivemos Kel na cozinha. Café. Gravando sozinho. Gravando sozinho. Você é rara. Eu sou rara? O Davi é muito branquinho. O Davi comeu, gente. Então tava boa mesmo. Tava muito bom. O café é igualzinho o meu. Igual o que eu passo. Mamãe, pra negar o dia, eu vou contar uma piada. Conta. Conta. Era uma vez, né? O João. O João estava andando para mostrar uma coisa. Para a Yasmin, que era muito doidona. Não entendi. Daí, o João mostrou uma coxinha. Só que não era uma coxinha normal. Era uma coxa. Maior que a coxinha. Tá. Coxona. Não, coxa. Coxa de galinha mesmo? Não. Tá. Coxa normal. Olha o que eu consegui, Yasmin. E aí, ele falou, uma coxa do tamanho, não sei de que tamanho, mas tudo bem. Olha. Daí, Yasmin disse, hum, a sua coxa. A sua coxa. A sua coxa, entendeu? Não, me escolha o dedo. Escolha o dedo. Escolha o dedo, escolha o dedo. Escolha o dedo, escolha o dedo. 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 E ele não vai entender, filha. Aprendi com o pai. Pois é, a gente aprende com o senhor Ricardinho. Eu não entendi nada, mas tudo bem. Então, gente, deu tudo certo. A mãe amou. Eu sou uma ótima cozinheira. Vou deixar a receita pra vocês. Talvez eu deixe naquele vídeo lá que eu falo que vou deixar. Vocês já vão ter visto a receita, eu acho. Porque deu certo, então. Então é isso, gente. Não sei se a mãe vai postar só isso aqui ou se ela vai continuar o vídeo. Então, eu vou me despedir por aqui. Vem aqui e se despediu. Escreve no canal da Yasmin. E eu vou me despedir por aqui. Talvez a mãe continue o vlog. Dessa vez não foi a mamãe que gravou. Tchau. Até o menino. Até. Não foi. Agora sim, feliz. Opa, gente. Bom dia, minhas virtuosas. Gratidão por mais um dia. Claro, feliz dia das mães, né? A todas as mãezinhas aqui do canal. Como vocês estão? Por aqui está tudo maravilhosamente bem, né? Como que não vai ficar bom iniciando o dia com café na cama, gente? Com panquecas americanas, sem glúten, meu bem. Com mel. Tem como ficar... Tem como o dia amanhã ser ruim? Não tem, né? Tem como esse dia ter a possibilidade de ser um dia ruim? Também não tem, gente. Dia das mães é a minha segunda data, né? Assim que eu amo, predileta do ano. Eu amo Natal e amo o dia das mães. Então são duas datas assim que, não sei, me inspiram, sabe? Eu tenho aquele friozinho na barriga. Eu amo essa data. Esse dia é diferentezinho um pouco, né? Porque nos outros dias das mães estaríamos nos dividindo hoje entre almoço na mames e janta na minha sogra. E no outro ano a gente trocava, né? Então a gente trocava. Então janta na minha mãe, almoço na minha sogra. A gente sempre fazia assim. Mas esse ano não deu. Então como essa semana a gente já foi lá, vocês já viram o vlog, né? Que eu falei pra vocês, a gente já viu elas sem beijos, sem abraços, né? Sem essa coisa calorosa, né? Que a gente tem aqui, né? No nosso país. Essa coisa de calor, de troca de calor mesmo, né? Então sem nada disso. Mas, né, gente? Pelo menos nos vimos, né? Passamos já o WhatsApp. Já se cumprimentamos pelo WhatsApp. E assim a gente vai levando até essa fase ruim passar, né? Como que estamos aqui? Estamos tudo bem. Ganhei cartinha do meu filho. Ele foi lá e foi fazer cartinha, gente. É demais. Ó. Mamãe, eu te amo do tamanho de Deus. Coisa linda, né? Não abri ainda meus bombons. Estamos aqui intactos ainda. 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 E... Daqui a pouco mais ainda vou fazer um almocinho pra nós. Estendi roupinha lá fora que não tinha conseguido estender ontem. Então já tá lá. Por quê, gente? Porque agora que esse marido voltou a trabalhar, chega, chega com moletom, com calça, com tanta roupa. Eu tenho que pôr tudo pra lavar, gente. Então aumenta, aumenta, aumentou a minha demanda de roupa, né? Aqui em casa. E aí como ele não tem muita calça, assim, pro serviço, não tem mesmo. E nem muito moletom, eu tenho que tá sempre lavando. E aí já estendi lá fora. O sol tá lindo. O dia tá maravilhoso. E o marido tá trabalhando. Vai soltar às quatro da tarde. Então, portanto, meu almoço vai ser bem simples. Assim nós vamos fazer. Eu já combinei com as meninas, né? Vou fazer uns bifinhos de frango, bem temperado. Fiz ontem de noite. Eles querem repetir hoje, meio-dia. Vou fazer uma saladinha pra gente. Não vou fazer minha salada de batata agora, meio-dia. Vou fazer uma comidinha bem simplesinha. Porque aí eu vou fazer uma jantinha caprichada, né? Porque daí o marido participa, né? Cuidado as portas, gente. O vento, gente. Tem um ventinho que tá batendo as portas. E aí, gente, é... Vai ser isso. Daí a tardinha pra noitinha. Não faço a janta muito tarde porque não tô podendo comer tarde, né? Por conta daquele episódio que deu do refluxo. Então não deu mais, gente. Graças a Deus. Acho que era por conta do antibiótico, sabe? Não deu mais, assim que eu digo, de tá voltando as coisas dormindo, né? Durante o dia eu tenho algumas vezes refluxo. Não é muito, mas eu tenho. E aí... É, aí de noite eu vou assar um franguinho. Vou fazer a salada de maionese. Fiz sobremesa. Terminei o vlog com vocês ontem. Mostrei meu danoninho caseiro, aquele, né? Mousse de danoninho. E aí a gente curte um pouco mais quando o marido chegar em casa, né? A gente janta todo mundo junto. E aí faz como se fosse o meio-dia. Vai ser a noite. Mas eu já vou aproveitando agora, gente. Estamos ali vendo os nossos programas, né? Então já assistimos Chaves. Agora é maluco no pedaço. Depois de repente eu vou assistir um filmezinho. De tarde a gente tá programando pra assistir um filme com o marido também. E vamos passar esse dia. Viver esse dia pra glória de Deus aí, né? Da melhor forma possível. Na minha máquina também já tem um tapete de molho pra me bater logo manhã de manhã cedo. Eu pretendo passar, gente, muito tempo hoje assim, ó. Tô aqui. Você sabia que esse hobby aqui, né? Chamávamos de chambre. Quem lembra que a gente chamava de chambre? Olha, tá vendo o modelo dele? Como ele é aquele modelo bem antiguinho. Tá vendo? Ó. Era da minha falecida avó. Da mãe da mãe. Aí a mãe me deu. Então na pança assim, né? No barrigão ele não fecha muito bem ainda, ó. Mais, né? Quer dizer, não fecha muito bem mais. Mas ele é bem gostoso. Tô com aquela camisolinha. Vocês viram, né? As meninas gravaram pra vocês que comprei. Então também tá bem gostoso. Vou ficar assim, gente. Vou aproveitar meu dia assim. Desse jeitinho. Agora eu vou ficar ali. Já fiquei com o Davizinho ali. Agora ele tá assistindo um pouquinho no celular. Vou ficar com a Kelzinha ali. Daqui a pouco a gente tá todo mundo reunido aqui. Um pouco o marido chega. As horas passam rapidinho. E a gente completa, né? A família toda. Com esse dia tão abençoado. Tá muito lindo o dia aqui mesmo. Tá muito lindo mesmo. Gente, e a delícia de acordar com tudo limpinho. Me conta. Que ontem nós faxinamos toda a casa, né? Meu Deus, gente. A gente passa o dia ainda melhor, não passa? Tudo em ordem. Que delícia. Estou aqui, gente, nesse meu mundo mágico da cozinha. Aqui eu fiz uma saladinha de beterraba com maionese. Vocês sabem, né? Que eu ralo a beterraba, coloco um pouquinho de salzinho. Fizinho de azeite e a maionese. Aí já tá aqui. E aí o almoço vai ser bem simplesinho, né? Pra fazer saladinha de batata. Que é típica de domingo e típica de dia das mães, claro. Pra gente comer com o marido. Acabou de sair um arroz fresquinho. Aqui ainda tô cozinhando meus bifinhos de frango. Porque eu deixo de cozinhar um pouquinho. Daqui a pouco eu abro isso aqui. E ele começa a dar uma fritadinha. Aí eu tô fazendo um pouquinho assim de fígado também. Pra mim comer junto. Aqui eu fiz uma lentilha, gente, na panela de pressão. Vocês já fizeram lentilha na panela de pressão? Eu vou mostrar pra vocês como que fica maciozinho. Em dez minutos, né? A minha lentilha. Quem gosta do grão mais inteirinho, pra sentir o grão mesmo. Cinco minutos e tá pronta, tá? Então deixa eu falar pra vocês como que eu fiz. Eu medi uma xícara de lentilha, tá? Pra três xícaras de água. Aí eu já botei água fervento, né? Pra ser mais rápido na minha pressão. Aí botei todos os meus temperinhos. E o Ricardo trouxe um tempero maravilhoso. Que é pra grelhados. E eu tô usando junto com chimichurri. Então botei todos os temperinhos. Já botei sal. Deixei bem temperadinho. Depois que pegou a pressão. Então, uma xícara de lentilha. Pra três xícaras de água. Depois que pegou a pressão. Eu contei dez minutos e desliguei. Porque a gente gosta de comer desmanchando. Mas se você gosta de comer com os grãozinhos mais inteiros. Cinco minutinhos e vai tá ótimo. Eu já mostro pra vocês. Olha aqui, gente. Eu gosto desmanchando. Olha que linda. Os temperinhos todo ali, né? Tem uma pimentinha. Ó, tá vendo? Muito prática, né? Então eu aproveitei pra fazer. Porque marido não é muito chegado e lentilha. Aí depois eu cozinho um feijãozinho bem gostoso pra ele. Olha o que tá saindo aqui no forno, gente. Coloquei uma batatinha doce. Uma batatinha inglesa. Um tomatinho. E também já fiz uns legumezinhos no forno. E vai ser esse o nosso almoço. Meu bifezinho de fígado, né? Já tá prontinho, ó. Agora só vai faltar aqui mesmo. Agora, ó. Eu abro aqui. Aí vai sair todo o vapor, né? E a gente vai começar a dourar esse franguinho. Temperei super temperadinho. E coloquei laranja em vez de limão ou vinagre hoje. Então vai ficar com um sabor bem especial. Ó, gente. Tá vendo que depois que a gente abre com a tampa, dá três minutos e já vai secando. É muito rapidinho. E olha que bonito que tá ficando. A ponta da laranja, ela larga uma frutose, né? Então ela vai dourando assim, gente. Já vamos almoçar. Minha menina. Então vamos lá, gente. Como eu estou muito chique hoje. Já deu pra reparar que distribuí um pra cada um, né? Vou guardar um pro marido. E o restante é mio, meu bem. Vamos comer, gente. Vou matar a saudade desse chocolate. Pode dizer. É o melhor chocolate do mundo, né? Marca aqui embaixo se você gosta, gente, desse chocolate. Se não é o ferreiro rochê, assim, o teu chocolate predileto da vida, qual é? Coloca aqui embaixo nos comentários pra mim saber. O meu é branco. Oi, meu amor. O meu chocolate por bonita é o branco. O meu é alpino. E esse aqui? A loucinha ainda tá lá. Ó, já botei a aguinha quente em tudo. O fogão tá limpo. Que a Elzinha vai lá lavar a loucinha pra Yasmin secar. Mas é isso aí, vamos comer um docinho. Vou matar a saudade. Então vamos lá, gente. Vamos matar a saudade do sabor. Deixa eu comer. Eu tava até agora cheirando. Tô tirando o saco dele. Nossa, velho. Ele é meio agressivo, né? Parece Nutella dentro, né? É manteiga de beleza. Nossa, deixa eu ir. Que saudade desse sabor. Muito bom. Muito bom. Você vai ver o branco de chocolate. Muito bom. Amém. Nunca, nunca se esqueça que Deus ama muito vocês. E nós também. Gratidão e tchau!